Sou tudo e o nada, sou tudo e o nada, o amor, a tristeza e a alegria, sou o som, a chuva, o vento da natureza, o ar tão necessário à vida, sou o sol e a lua se cruzando no intervalo de cada dia, sou o silêncio que acorre, o vento que sopra suavemente, sou a fé que supera o medo e a esperança que suporta a melancolia, o sonho que nos faz viajar, sou o mistério que tanto nos entrega, sou a arte que nos faz sonhar, o amor que nos inspira, o presente que nos encanta, sou o passado que nos ensina, sou a tristeza, a alegria, o medo e o ódio, o tudo e o nada, que nasce, vive, morre e sobrevive nessa vida, Sou o presente e o futuro e tudo o que você imagina, um monólogo que se constrói da vida e da escuridão, que faz deste solitário e pobre poeta, um ser humano que encontrou na poesia e na arte o seu mais verdadeiro eu de realidade, neste mundo de ilusão. Legenda Adriana Zanotto